Oi, 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 oi Ela só tem 17 e te acaba com uma sentada Eita novinha esperta da peteca mal criada Ela só tem 17 e te acaba com uma sentada Ela sentou por cima na velocidade, ela sempre não para Eita novinha esperta da peteca mal criada Ela só tem 17 e te acaba com uma sentada Ela só tem 17 e te acaba com uma sentada Eita novinha esperta da peteca mal criada Eita novinha esperta da peteca mal criada Ela só tem 17 e te acaba com uma sentada Ela só tem 17 e te acaba com uma sentada Ela só tem 17 e te acaba com uma sentada Ela só tem 17 e te acaba com uma sentada Ela só tem 17 e te acaba com uma sentada